Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras do mês de novembro aqui pro canal. Bom, o primeiro livro que eu li no mês foi Margarida La Roque, A Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz, essa escritura brasileira que ficou aí muito tempo apagada, mas que felizmente tá sendo relançada pela editora Instante. Deles eu já li dela, né, publicado pela Instante, eu já li Floradas na Serra, tem resenha aqui no canal, foi um livro que eu gostei bastante. E esse daqui eu ganhei de presente da Mel, do Literature, esse ela me deu de aniversário. E era uma leitura que eu tava bastante curiosa pra fazer, eu sabia que ele tinha uma pegada bem diferente do Floradas na Serra, e sim, aqui a autora, ela mira num realismo fantástico, né, esse gênero tão latino-americano que eu acho até pouco explorado pelos escritores brasileiros. E ela traz aqui então uma personagem que ela nasce com, com, não é bem um karma, né, mas um destino traçado, né, então os pais dela descobrem que ela tem esse destino e que ela vai viver o inferno na Terra. E aí é aquela coisa muito louca, né, porque eu penso logo em Édipo quando eu escuto falar disso, e aí a gente tem que pensar, Tostines é fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Não é aquela grande dúvida, então essa personagem, ela vai ter esse destino porque ela deveria ter esse destino mesmo, ou porque souberam que talvez ela tivesse esse destino e ela acabou mergulhando nisso? Fica aí a dúvida, né, mas então a gente vai acompanhar a história da Margarida, e é ela mesma que tá contando essa história bastante tempo depois que ela aconteceu, então ela tá isolada num convento, narrando essa história pra um padre, e é assim que a gente vai acompanhando. Não vou dar muito mais detalhes aqui, só vou falar que sim, é um livro interessante, ele tem uma grande pegada de fantasia, realismo fantástico mesmo, né, você tem que se entregar pra essa magia, pra poder vivenciar essa história com todo o poder que ela tem. Eu acho que não consegui mergulhar tanto quanto gostaria, pra mim acabou sendo uma leitura três estrelas, mas eu adoro que a Dinah tenha escrito ela, principalmente, né, há anos atrás, então, enfim, comentarei mais sobre ele quando sair a resenha. Depois, então, eu li Se Adaptar, da Clara Dupont Monod, uma escritora francesa, um livro que saiu pela Dublinense, saiu muito recentemente, eu me apaixonei por ele, logo que eu comecei a ouvir falar da história, porque aqui a gente tem a história de uma família que recebe, então, uma criança atípica, é o terceiro filho do casal, o menino que eles consideram inadaptado, né, o mundo considera esse menino inadaptado, porque ele é um menino que ele não se desenvolve da maneira esperada, né, então ele não fala, ele não anda, e a história vai focar, então, nas pessoas que estão em volta dele, precisando se adaptar a ele, porque, no fim das contas, ele é o inadaptado, mas será que é ele mesmo que é o inadaptado, ou as pessoas que não conseguem se adaptar a alguém que é completamente diferente delas? E aí, a gente tem uma outra pegada interessante nesse livro, que é, quem narra a história são as pedras do muro da casa. Então, assim, narrador em comum, dinâmicas familiares, tudo isso já tinha me chamado a atenção, e aí eu comprei, né, esse livro, né, na Primavera Literária, aqui do Rio de Janeiro, na banquinha da Dublinense, só que eles acabaram me mandando depois, então já fiquem no aguardo aí, porque quando eu trouxer o vídeo-resenha desse livro, vai ter sorteio, e é uma leitura que eu super recomendo, dou mais detalhes quando sair o vídeo. Depois, eu peguei outro livro brasileiro, que é o Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, esse escritor que tá aí fazendo um puta sucesso, e assim, sucesso merecido, né, o Jefferson é uma joia da literatura brasileira, eu gostei muito do Avesso da Pele, que foi o livro dele que eu li no ano passado, se eu não me engano, tem resenha aqui, e eu tava muito curiosa pra ler o Estela Sem Deus, eu confesso que eu até esqueci, por um momento, que a companhia tinha me mandado esse livro, e eu quase comprei ele na livraria, mas aí depois eu dei de cara com ele na minha estante, eu pensei, putz, que bom, e tal que eu não comprei, e foi uma leitura que eu quis fazer logo, porque ela tava me chamando a atenção, a literatura do Jefferson me chama a atenção, e aqui a gente tem uma personagem feminina, né, diferente do livro anterior dele, que é narrado por um homem, também negra, também do Rio Grande do Sul, aqui no caso, no interior, eu acho que o personagem do Avesso da Pele mora em Porto Alegre, né, aqui a Estela, ela vem do interior, de uma família bastante humilde, que passa necessidade mesmo, né, ela, mãe e o irmão, e, nossa, o Jefferson escreve uma história muito bonita, é um romance de formação, porque a gente acompanha o desenvolvimento da Estela, mas cheio de crítica social, como era de se esperar de uma obra do Jefferson, mas com uma história que abarca tudo isso, sem que o romance se torne puramente panfletário, sabe, assim, é uma história muito interessante, eu realmente me afessoei muito a Estela, é uma história que fala de religiosidade, né, a gente tem isso, claro, desde o título, Estela Sem Deus, mas aí pra saber, né, de onde vem isso, vocês vão ter que ler o livro, ou pelo menos assistir a resenha, ainda não sei o que é que eu vou falar por lá, mas, enfim, comento um pouco mais sobre essa obra, que eu gostei demais. Por último, né, o último livro que eu terminei nesse mês, foi uma leitura que eu fiz no Kindle, que é A Filha Única, da Guadalupe Netel, essa escritora mexicana, eu tinha visto, na verdade, esse livro na livraria, e ele me chamou muita atenção, porque ele fala de maternidade, ele fala de crianças atípicas, que são assuntos, né, que me interessam, só que eu acabei preferindo fazer a leitura no Kindle mesmo, e é um livro bastante interessante também, pesado também, e eu gostei do jeito que a escritora escolheu pra falar de maternidade, porque a gente tem aqui três personagens, só que uma delas é a narradora, e ela é a única ali que não é mãe, e ela vai contar em paralelo, então, né, da percepção dela sobre a vivência da maternidade, da melhor amiga dela, e de uma vizinha, que ela tem ali uma vizinha de porta, viu, essa história, porque a vizinha de porta, ela não parece que ela vai ser um personagem tão importante assim, e foi, assim, do meio pro final do livro que eu percebi essa triangulação, assim, na, na, até então, na minha cabeça, era a história que ela tava contando da melhor amiga, e o caso da vizinha tava ali permeando a vida dela, meio que sem querer, mas não, né, depois eu percebi, caraca, a vizinha é, de fato, um outro pilar do livro, porque ela vai contar, então, a história dessas duas maternidades, bastante diferentes, mas cada uma com as suas próprias dificuldades, a melhor amiga dela vai ter uma criança atípica, depois de sonhar por muito tempo com uma gravidez, né, que não vinha, que não vinha, que não vinha, e a vizinha, por sua vez, ela escuta ali de canto, né, o que acontece do outro lado da parede, e é uma vizinha que trava muitas batalhas com um filho de uns oito, nove anos ali, que dá muito trabalho, é uma mulher sozinha com aquela criança, e ela fica escutando pela parede pouco do que ela consegue entender, muito grito de um lado, muito grito do outro, ela não sabe se ela precisaria defender a mãe, se ela precisaria defender a criança, e no fim, talvez, ninguém precise ser defendido, ou todo mundo precise ser defendido, enfim, já tô falando demais desse livro, vou aguardar mais comentários pra fazer quando sair a resenha, mas gostei bastante da leitura, enfim, trago mais percepções no vídeo. E é isso, então, gente, essas foram as quatro leituras que eu terminei no mês, eu até comecei outro livro, mas ele acabou ficando aí pro comecinho de dezembro, e vai sair, então, no fechamento de dezembro. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, e façam comentários sobre eles, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!